Hello, tudo bem? Eu fiz esse vídeo para fazer uma campanha para você incluir, não esquecer mais o pobrezinho do it na sua vida, ok? Eu vejo que muita gente, isso é um ego bem comum entre os brasileiros de esquecer o it, tanto como sujeito, quanto como objeto numa frase, tá bom? Então, lembre-se que no português a gente tem frases sem sujeito, mas no inglês a gente precisa ter o sujeito e aí nesse caso a gente coloca o it, ok? Quando você não sabe o que colocar, põe o it que geralmente dá certo, tá bom? Então, vou dar exemplos aqui de algumas frases que são campeãs das pessoas esquecerem o sujeito, né? O it. Então, vamos ver. Se você for falar assim, depende de algumas coisas, como é que você falaria, hein? Se você pensar depends on a few things, faltou o it. Então, it depends on a few things. It depends on a few things, ok? Então, depende de algumas coisas, tem que ter o it. It depends on a few things. E lembra que na fala, o it, o t, ele acaba ficando um pouquinho mudo. Então, a gente geralmente fala it depends, it depends, tá vendo? Eu grudei, it depends on a few things, ok? Deixa você falar essa frase. It depends on a few things, tá? Então, o t, o som do t, ele fica meio sumido. A gente, não é muito comum você ver uma pessoa mais fluente, né? Falar it depends on a few things, tá? It depends. Então, gruda, tá bom? Mais uma frase também, que é campeã, o esquecimento do it, coitadinho, ele vai ficar triste, deprimido, abandonado. É quando a gente fala assim, ai, não é muito caro, ou é muito caro, ou é muito barato, é ou não é alguma coisa, né? No português, essa frase não tem sujeito, mas em inglês, precisa ter. Então, it's not very expensive, não é muito caro. It's not very cheap, não é muito barato, não é muito difícil. It's not very difficult, tá bom? Então, tem que ter o it, ok? E aqui também, tem de falar da forma contrária. It's not, it's not, ok? Então, eu vejo também que tem muita gente que tem medo, né, de falar da forma contraída, e às vezes, mesmo tendo escrito, né, it's, da forma contraída, a pessoa lê it is, or it is, né? Então, tente ler de forma contraída, isso vai tornar a sua fala mais natural, mais fluida, tá bom? Então, it's not very expensive, or it's very expensive, né, se for muito caro, é muito caro, it's very expensive, ok? Então, tente repetir essas frases pra você treinar a pronúncia também, tá bom? Outra frase que é campeão de esquecimento do it, pobrezinho, coitado, daqui a pouco ele já vai querer ir lá num psicólogo, num psiquiatra, porque estão esquecendo dele, né? Não contribua com isso, tá? Pra depressão do it, tadinho. Outra frase é quando a gente fala assim, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo, então, é melhor começar logo. Tem que ter o it, então, it's better to start soon, it's better to start soon, it's better, tá? Então, tem o it, it's better to start soon, ok? Não esqueça do it, coitadinho, tá? Não fale direto, it's better to start soon, alright? Outra frase campeã também, foi difícil, pois me fez sair da minha zona de conforto, então, foi difícil, foi fácil, não fale, tá? Não, ó, não, não fale, was difficult, was easy, então, tem que ter o it, tá bom? Então, it was difficult as it made me leave my comfort zone, it was difficult, it was, ok? Então, it was difficult. De novo, o T tem um sonzinho, né, fica meio mudo, it was, it was, ok? É tarde demais pra fazer alguma coisa, é tarde demais pra revisar a campanha. Se você falar assim, is too late, falo it, tá? Então, it's too late, não is too late, né? It's too late, it is too late to revise a campaign, ok? Lembre-se do it. Reconheço que é um tema delicado, e aí? Então, nesse caso, você tem que falar, I recognize, I recognize, não pode omitir também o I, né? Em inglês, a gente não trabalha com sujeito oculto, tá? Então, I recognize that it's, it is a sensitive issue. Então, eu reconheço, I recognize that it's a sensitive issue, que é um tema delicado. Então, tem que ter um it antes desse é, ok? That it is a sensitive issue, or that it's a sensitive issue, ok? Mais um exemplo de frase que as pessoas sempre esquecem do coitadinho do it. Tem sido um momento desafiador, e aí, hein? Aí você tem que falar, it's been a challenging moment, ok? Então, it's been a challenging moment. Esse it é, it has. It has been a challenging moment. E a contraída, it's been a challenging moment, ok? Lembre-se que o it's, ele pode ser, it is, or it has, tá? Então, você tem que analisar o contexto para ver qual que é o significado daquela contração it's, ok? Parece que está faltando alguns clientes nesse cálculo. E aí, it seems that some customers are missing in this calculation. It seems that, ok? Parece que it seems that, it seems that. Falando de forma mais natural, tá bom? E aí, você pode falar assim, ai, Maru, já encontrei pessoas que não puseram it, foram direto no seems that. Sim, isso pode acontecer, tá? Numa fala, numa escrita mais informal. Mas se você estiver escrevendo um relatório para o trabalho, um e-mail para um colega no trabalho, coloque o it, que aí teria que seguir as regras aceitáveis da gramática inglesa, ok? Então, coloque o it nesses casos. E aí, para não esquecer, põe em tudo já, para não correr o risco de esquecer, né? Quando está num momento, numa situação que exija o it, tá bom? Outro exemplo, isso não foi bem feito, pois não foi combinado no contrato. Então, isso não foi feito, pois não foi combinado no contrato. E aí? Você pode falar, this hasn't been done at, it hasn't been agreed in the contract. Então, tem que ter. Isso não foi feito, eu pus o this nesse caso. Pois, não foi combinado no contrato, esse não foi combinado. Quem não foi combinado? Aí, eu coloco o it aqui, para evitar repetir o this várias vezes. Então, this hasn't been done as it hasn't been agreed in the contract, ok? E note que na fala o it, ele fica um pouco, tem um som mais sutil mesmo, tá bom? Treine você, de novo, a repetir essas frases, tá? Pode dar pausa, voltar, assistir quantas vezes você quiser e quantas vezes precisar para você treinar essas frases faladas de uma forma mais natural, mais fluida, tá bom? Nesses exemplos que eu dei, em todos eles, né? O it, ele tinha a função do sujeito. Agora, vamos falar do it como função de objeto nos verbos transitivos, ou seja, aqueles que pedem objeto que muitas vezes esquecem também, tá? Tem muita gente que também esquece de pôr o it nesses casos. Então, por exemplo, quando você fala assim, ah, eu vi, a pessoa fala, você viu isso? Você fala, eu vi, eu vi. Em português, a gente fala eu vi, não tem um objeto, né? Mas no inglês, você não fala, I saw, I saw. Você tem que falar, I saw it. I saw it. Tá, então, tem que ter o it depois do verbo. I saw it, ok? Adorei! I loved it. I loved it. Tá? Não, I love, simplesmente. Se você falar, I love, vai ficar esquisito, vai ficar faltando alguma coisa. I loved it. I loved it. Amei isso, amei aquilo. I loved it. Amei. Tá? No português, a gente não coloca nenhum objeto nesses casos, mas nem em inglês tem que pôr, tá? Preciso disso, ok? I need it, I need it, ok? Hoje em dia é muito, né, as frases de internet que a pessoa fala assim, Ai, adoro, preciso, quero. Em inglês, tem que ter o it, ok? I loved it. I need it. I want it, ok? Tem que ter o it no final, tá bom? E aí, tem mais um exemplo aqui. Aqui está o template do relatório. Por favor, preencha e me envia até amanhã. Então, olha só, você tem que pôr o it aqui, tá bom? Então, here's the report template. Please fill it, ok? Please fill it in and send me by tomorrow. Então, please fill it in, fill it in, ok? Então, tem que ter o it, preencha o, preencha o, né, preencha o relatório. Então, eu coloco o it aqui para substituir, para evitar ficar falando do report, né? Fill the report, tá? Então, fill it in, fill it in and send me by tomorrow, ok? Então, é isso aí, gente. Não esqueçam mais do it, pobrezinho, tá? Não vamos fazer com que ele vá para a depressão, né? Para o divã, o psicólogo lá. As pessoas esquecem de mim, me abandonam no Brasil. Por que é que os brasileiros me odeiam, psicólogo? Então, não esqueça do it, ok? Muito importante lembrar de incluir ele nas suas frases. Tanto como sujeito, que ele é muitas vezes esquecido. Quanto na função de objeto, que a gente também, os brasileiros, a gente esquece muito, ok? É isso aí, então. Treine com frases, tá bom? Treine pensar frases que você falaria no português que são sem sujeito. E treine converter essas frases para o inglês para ver como fica, tá? Lembra-se do it, ok? E as frases onde o it é objeto também. Então, treine bastante aquelas frases comuns hoje em dia nas redes sociais. Eu quero, eu adoro, eu preciso. Então, treine colocar isso também nos comentários dessa aula, tá? E se tiver alguma pergunta, já sabe, né? Também põe nos comentários para a gente te ajudar. Um beijo, bye bye!